Lá vem ela, a blogueirinha, a blogueira, a choraína Ela quer saber, ela quer conhecer, a blogueirinha quer ficar de frente com você Boa noite a todos, as cis do Brasil e as que também não são cis e tutupom Aqui eu, mais uma segunda-feira para mais um De Frente com Blogueirinha Esse programa que é sucesso de recorde de audiência aqui na Dia TV Sejam muito bem-vindes ao meu Talk Show O programa de hoje é com duas pessoas que vocês conhecem bem E vão sair daqui conhecendo ainda pior E eu ainda... Eu e minha produção vamos fundo para descobrir tudo que os meus convidados Todos os segredos e todos os poderes deles E olha, esses aqui tem, hein, gente Estou falando do casal de gays mais queridos da internet Sejam bem-vindes ao De Frente com Blogueirinha, Edu e Fih Oi, boa noite! Nossa, tava desde a temporada passada, né, pra acontecer Amiga, nunca acontecia, né Mas agora que a Dia TV tem verba pra chamar a gente, né Porque custa caro Que ninguém aceitou também, né Não, vocês acham que ninguém aceitou, mas tem, gente, pra ver Tá na fila Na verdade, tá na fila E vocês são muito compromissados, né, gente? Em que sentido? De não aceitar Como assim? Como não? A gente aceitou Vocês aceitam as datas que eles chamam? As datas que eu falo, olha só, gente Eles são nessa data A primeira data que eles passaram, a gente já aceitou Que era essa? O segundo programa Não, a gente desmarcou Foi A gente desmarcou É porque a gente tinha compromisso Ah, na semana passada A gente teve uma agenda de segunda a sexta de trabalho A gente tava gravando Ah, então o primeiro não era pra ter sido com a Nicole Era pra ter sido com a gente É isso que a gente sempre Não, a Nicole sempre foi a primeira Sempre foi a primeira opção, né Sempre foi a primeira opção E aquele nome que você falou nos bastidores? Nossa, qual o nome que eu falei? Vai vir Vai vir ainda Não, aquele outro O outro nome? É, aquele lá E para Ai, aquele lá Ai, tá pra confirmar ainda Tá bom, tá Tô mega nervosa Teve gente que não aceitou o convite, né Teve gente que não aceitou o convite Ai, que desagradável, né Super desagradável Na hora de pegar a rabeira na sua fama, né Nossa, ai todo mundo Pois é Ai, todo mundo Se fosse você, nunca mais chamava também Ai, pior que eu vou deitar E nunca ninguém vai saber Pior que eu vou deitar, gente Olha, vamos começar o vídeo falando de coisa boa Vamos lá, amiga Recentemente você estava hospitalizado Sim Não, eu amo que ela já fala rindo, né Você sabe que eu lancei o vlog Porque você me aconselhou, né, amiga Sim E na época, você lembra Eu falei que os seus seguidores Precisavam conhecer esse lado Que nem tudo Parece que a gente é super forte O tempo inteiro Mas não é assim Sabe? A gente também tem as nossas quedas Eu acho que é importante Acho que é importante Então, eu achei necessário Eles verem que você também não é de pedra Sabe? Por mais que você fale Né, tem essa cara de nojo O tempo inteiro Insuportável, né, amiga Insuportável, sim, pessoalmente Pior ainda Só que as pessoas também têm que ver, né Esse lado frágil de vocês, sabe? Um saco, no caso, né Um saco sensível Vocês ficam fazendo piada Mas foi super sério, né Amiga, o médico olhou pra minha cara E falou assim Olha, se você demorasse mais um pouco Podia não ter jeito, de verdade, assim Porque foi uma infecção Através de uma bactéria E aí, eu internei Fiz a cirurgia Aí comecei o tratamento com o antibiótico Que também podia não ter resposta Sim Mas aí, o antibiótico No terceiro dia que eu tava tomando Já, meu organismo já respondeu Então tudo foi muito positivo Apesar de ter sido muito sério, sabe? Mas tipo, uma espinha Aham Tipo, só nasceu Você não teve uma coceira Não, amiga, foi só uma espinha Ele tentou estourar Não, eu estourei a espinha, na verdade Duas vezes Eu estourei ela duas vezes A segunda vez que eu estourei Ela já tava um pouco mais inflamada E aí, dessa segunda vez Que inflamou Entrou uma bactéria Daí, cagou tudo Mas onde que era? No saco, amiga Bem no saco mesmo Gente, ai que nervoso Não deu nervoso não pra estourar? Deu, amiga Não, assim Tipo, ao longo da minha vida Não tá bem igual espinha de rosto? É igual uma espinha de rosto Tipo, com a pontinha amarelinha Assim, sabe? Sabe quando você estoura E ainda fica ali a espinha? Sim, porque a gente não consegue estourar tudo É, não sai tudo Foi isso E a gente, nossa Literalmente cagados Porque a gente tava saindo de uma diarreia E aí, eles acham Que foi a bactéria da diarreia Ai, é Ai, gente Não queria começar o programa assim É, já pesou o clima Já pesou o clima Então, a fundo mais Eu descobri na minha adolescência, né Que quando você depila, né Que você raspa Você não pode fazer cocô Como assim? Por quê? Por causa dos buraquinhos Por causa dos buraquinhos Da alergia que fica Então fica sensível, entendeu? Então não pode Porque, gente O cocô tem muita bactéria Veja só Então quando você se depila Não pode fazer cocô Você fica sem fazer cocô Eu fico Uma semana Uma semana sem fazer cocô Eu quase já não faço Já, né Menino exercício assim É difícil, né Segura, prende Mas foi isso, amiga Daí eu fui internado Só que assim Foi tudo muito em tempo De dar certo, sabe Mas foi em cima O médico falou Que foi uma infecção Que poderia levar à morte Ele falou assim Que horror, gente E eles falam sem medir, sabe Ele falou Nossa, se demorasse mais um pouco E você recebeu a notícia sozinho? Não, eu tava com o Felipe Eu recebi primeiro que ele, na verdade Mentira Porque ele tava sendo operado Aí acabou a operação E aí o médico falou Que ele tava na UTI E aí eu fiquei Putz, na UTI Nossa, então deve ter sido muito grave E aí ele falou Que foi grave Que poderia Ele já viu gente morrer Por causa disso Ele falou assim Meu Deus do céu E ele não sabia Porque eu não tive coragem De falar pra ele Porque eu pensei Putz, se eu falar pra ele Isso ele vai desesperar mais ainda Mas ele ficou na UTI Uma noite Então assim Você foi entendendo Conforme os dias foram passando Ele foi entendendo Que era grave Porque cada um que entrava lá Já soltava uma informação a mais Assim, sabe Porque eu tava muito inchado Eles fizeram uma incisão Embaixo do centro Saco Pra poder tirar Toda a secreção de dentro Mas ainda ficou muito líquido Retido lá dentro Então ao longo dos dias Eu tive que fazer uma drenagem Todo dia drenava Pra poder tirar E aí conforme eles entravam Eles falavam Ai, olha Tem essa possibilidade Ai não Mas se der isso Se der aquilo E aí todo dia Eles me davam Tipo três, quatro Doses de antibiótico E eles iam fazendo exames Pra entender Se o grau Da infecção tava caindo Aí no segundo Terceiro dia Já começou a cair Graças a Deus Mas quando eles Já que deram a notícia Primeiro pra você O que que passou assim Na sua cabeça? Nossa Eu fiquei Eu não esperava Que era tão grave assim Então eu fiquei Muito baqueado Principalmente Porque logo depois De ele ter falado isso Que ele tava na UTI Eu pensei Pô, então vou demorar Acho que vou falar com ele Começou a me desesperar Puts, ele tá na UTI Meu Deus do céu E aí tocou meu telefone E era ele ligando Tipo, ele pediu pro enfermeiro O telefone Aí ligou pra mim Tipo, ele tava acordado Na UTI super bem Porque assim A cirurgia pra mim Eu dormi e acordei, sabe E eu acordei ótimo Foi tranquilo Eu acordei muito bem Você só dormiu Agora o garoto não Eu comecei a chorar, Blogs Eu comecei a chorar Lá no hospital sozinho Eu tava lá no quarto Esperando ele vir Só que aí como ele ficou na UTI Ele não pôde ir Aí ele tava me ligando Avisando Desce aqui na UTI Você pode entrar Tu tava num quarto? Eu tava num quarto Esperando ele receber ele Não, o quarto era dele E você já tava lá Ou era um quarto pra você? Não, era um quarto Que ele ia ficar já Só pra ver o nível Do plano de saúde Ah, é bom Não, amiga Pelo menos isso Era bom A gente paga caro Era um quarto particular Assim, parece um hotel Sim, sim Então eu fiquei lá esperando Mas tipo, eu comecei a chorar muito Porque eu não esperava Que era ele Eu até não acreditei Que era ele Eu falei, nossa Quem é que tá falando? Gente Eu pensei que ele tava dormindo na UTI Mas ele tava acordadíssimo Super bem Só que aí Depois que foi o sofrimento Porque a gente Porque ele fez a cirurgia E tinha que tirar esse líquido Mas o médico, ele falou Depois que ele acordou da cirurgia Que ainda poderia piorar Ou poderia levar à morte Ou alguma coisa do tipo Ou foi só no momento da cirurgia mesmo Que teve esse chamadão dele? Ele falou que ainda era uma cirurgia Que era de risco ainda E ia precisar de um cuidado especial Mas em outros dias Que ele foi lá no quarto Ele acabou falando Que se não cuidasse Mas sempre a melhora foi muito boa Então assim As enfermeiras falavam por um lado Que tava muito ok E o médico chegava Olha, tem que ter cuidado Porque isso aí pode piorar Porque eu achei que a gente Ia precisar abrir o saco inteiro dele Pra tirar tudo que tinha Então assim Eles me davam umas notícias Muito assustadoras Assim Sim Ele achou que ia ter que cortar todo o saco Ele fez um cortezinho Achou que ia ter que cortar inteiro E abrir Porque em alguns casos Você precisa fazer isso Acho que você que é médica Você entende, né, Blanca? Total, total, sei Só pra saber o meu diagnóstico Não, é Não, se fosse Eu teria cortado É, o saco fora É, já tinha cortado Já sei por que A gente poupa também trabalho Sim Sabe, é porque O bom e a saúde de vocês Eram bons, né É Mas você pensou no canal? A gente vai falar Que não pensa Não, eu pensei Acho que eu pensei mais que ele Ele pensou mais do que eu Amiga, a primeira coisa Que eu pensei é Como que a gente vai fazer Com o nosso trabalho? Porque você sabe Se não posta vídeo Não ganha o dinheiro Não ganha Eu fiquei desesperado Eu sou mais assim Não que eu não pense Mas eu tava muito ali Do momento Então eu não pensei Tipo, ai, no canal É que também Passam várias coisas Na cabeça, né Nossa Eu nunca tinha A gente tinha passado Por situações assim Antes, né O Eduardo já teve o câncer Mas dessa vez Assim, acho que o desespero Me deixou muito baqueado É maior, sabe Porque na época, né Não tinha canal Não tinha uma carreira Na internet, né Agora tem Não é essa a gente Focando nisso Mas é que são coisas Que passam pela cabeça Mas ao mesmo tempo Na minha cabeça passou Caramba, já pensou Acontece alguma coisa E aí, não, sério Tipo, e aí Televisão divulgando Como é que fica Não, eu saí Em vários portais de notícia Sério? Eu saí no UOL Eu saí numa TV local De Mato Grosso Eu saí num monte de lugar Eu achei chique Mas ao mesmo tempo Que eu fiquei desesperado Eu também tinha Uma consciência de que assim Se a gente precisasse Parar por um mês Que fosse Com o tempo que a gente tem Também não ia destruir A nossa vida Mas não é parado Que eu tô falando pra você É morrer É morrer, entendeu? Mas aí é com ele Aí é com ele Ele que ia ficar Eu não tinha noção Até então Do quão grave era Eu já tinha mais Então quando ele falou Que poderia morrer Nossa, eu fiquei assim Sem chamar Mas aí quando ele acordou Você já contou tudo Ou não? Não contei, não contei Você guardou esse segredo Eu guardei Porque ele ainda tava Em recuperação Eu pensei Pô, vou esperar ele Vim pro quarto Ele tava na UTI ainda Então eu pensei Depois eu conto Da gravidade Mesmo porque foi um sucesso A cirurgia Segundo o que o médico falou Então eu pensei Pô, se foi positivo Então tá bem Não vai piorar Então vamos focar Nisso de positividade Sim Eu foquei muito nisso Junto com a mãe dele Ele não Pra mãe dele você contou Contei Pra Cida eu contei Não dava pra guardar Também completamente assim Não, não Precisava contar Mas eu fiquei muito destruído Em imaginar De perder ele Assim Sim Mas eu não pensei em canal Só pensava No que poderia acontecer com ele Sim, é muito triste É mesmo Muito emocionante Sabe? É uma coisa até tipo De você brigar com ele mesmo Falar Porra, só dá problema Cara Para de estourar espinha Caralho É, só dá problema Né? Eu acho que a gente percebe Você sabe que a gente é muito focado Em trabalhar Sim, sim Então acho que deu muito Um estalo de que Pô, a gente Só trabalha Só trabalha E não vive os momentos Não vai comprar uma bota Sabe? Exatamente Não vai comprar uma Gucci Por isso que a gente foi no Outlet É o que eu falo É o que eu falo Eu comecei a viver Aí acontece uma coisa Não tá com a tua Não teve a sua bota Que lá que você queria Não ia poder ser enterrado Com a Gucci Entendeu? Que é importante Eu acho importante Ser enterrado Chegar no céu com uma Gucci Ou no inferno Não, mas tipo Gente Mas se eu for enterrado Eu quero estar lá Com todas as minhas bolsas Com todas as minhas roupas Então precisa de um caixão maior Para caber tudo Eu quero tudo lá Entendeu? Para não deixar nada Para a terra Sim E me fala como é que ficou A intimidade de vocês depois Porque foi bem no saco Né, Fih? Foi numa região É, conta aí Eu não vou falar sobre isso Ele já tinha tido problema Nessa região Né, por causa do câncer Que ele tirou o testículo E na época Por mais que ele tivesse operado Dava para fazer Umas coisas mais manuais Entendeu? Dava para manusear E assim seguiu Também dessa vez Ele falou assim Saindo da cirurgia Ele ficou acabado Ele ficou Ai, porque agora O que vai ser da minha vida Eu não vou conseguir fazer mais nada Mas três dias depois Ele já estava Com... Como eu posso dizer aqui Já estava normalizando Assim Já estava Ficando duro E aí Já começou já Então assim Isso foi o difícil É Não, mas agora Eu estou super bem Eu já zerei a infecção E agora Eu preciso E como esse corte Ele tem uma profundidade Porque eles criaram Um caminho Para poder fazer Essa drenagem Então é um corte Que precisa fechar sozinho Então todo dia Já fechou? Não fechou 100% Eu ainda estou fazendo curativo Ainda está fazendo Mas falta muito pouquinho Alguma coisa assim Não, não precisa Mas é parecido O curativo É parecido Fica um curativo Mas é desse tamanho Assim, ó O curativo é desse tamanho É bem pequenininho Mas lá ele teve que usar Fralda uns dias Não, não usei fralda não Mas tinha opção da fralda Não, mas não estou com vergonha não É que não precisou Não precisei cagar na fralda Mas você está de fralda Não estou não Ele gostou Tanto que ele... Ai, é bom que você já está Deitada caga ali mesmo Não, não cheguei nesse ponto não Eu consegui no banheiro Mas tinha opção de usar fralda Tinha, tinha Você já viu aquele negócio Que você faz xixi deitado? Eu usei aquilo Papagaio que chama Você mija deitado Num pote assim Com cano assim Nossa Só botar o pinto pro lado Vocês sabem que o Rafa é fofoqueiro, né? Ele contou? O que ele contou? Mas quando ele me contou, gente Não foi do jeito que vocês estavam falando não O Rafa é exagerado Eu até falei Amigo, para porque está pesado Entendeu? O que ele me contou? Que vocês não conseguiriam vir Na estreia da Dia TV De andar de cadeira de rodas Por um tempo Que as gravações do Gastronogiva Seriam completamente diferentes Para fazer um pouquinho No teu tempo também Aí ele me contou assim Nesse nível, sabe? Eu ia fazer uma sessão de foto na hora Olha Sorrindo Toda mega animada E ele contando só coisa boa Para mim Que daí vem outras coisas De outras pessoas, né? Mas amiga, é que a previsão Era de eu ficar muito tempo Tipo, não só internado Mas assim que eu voltasse para casa A previsão é que eu ficasse muito tempo Tipo, sem fazer nada Mas a minha melhora foi muito grande Então eu consegui voltar A fazer as coisas rápido, entendeu? Aí, três dias assim, né? Mas ele conseguia andar Quando chegou em casa ou não? Ficou acamado? Quando eu fui para casa Eu já estava conseguindo andar Quando eles me deram alta Eu já estava conseguindo andar Vazo ruim não quebra Não quebra? Gente, vazo ruim não quebra Nem me fala Nem me fala Vazo ruim não quebra Olha, se quebrasse Essa internet já está vazia Gente, é Mas eu fiquei Aí, né Só vem pensamento bom, né Aí eu fiquei pensando Gente, se acontece alguma coisa E aí já ia ter aqueles vídeos chorando Ai, blogueirinha Pelo amor de Deus Procura esse novo marido Aí eu estava perguntando Já, né Nossa, como é que ia ser O Fih fazendo o canal sozinho Embora ele é mais amado que você É, é Mas tipo, ia ser péssimo Não ia, não ia Porque o pessoal gosta da polêmica, né Blog, você sabe E o Eduardo carrega muito mais esse fardo nas costas do que ele Eu não acredito que a gente está cogitando como seria o canal com a minha morte Não, mas eu estou pensando em tipo, no nível da internet toda Amiga, seria um caos Se bem que eu não seria, logo você também, que a internet já não é muito sua fã E eu comemorar bastante Você sabe que ia ter gente fazendo festa, né Ah, não, festa não Mas assim, eu fico pensando, sabe É, pra comentar, né Pra comentar É, gente, ia ser bem difícil mesmo, sabe Mas Cássia, como você disse Eu estava pensando, será que eu monetizo no meu canal? Será que fica legal monetizar o vídeo? Se você usou a Virginia o mês inteiro Eu não usei ninguém Eu usei um vídeo Eu comprei, eu comprei Foi um investimento Antes de chegar a base, ela já estava fazendo o vídeo Eu estava estressada Que estava demorando demais pra chegar Eu convido ela pra vir, olha, isso aqui O quê? A Virginia Será que a Virginia topareia? Eu acho que ela topareia, ela precisa, eu acho Dessa visibilidade Faz o teste na cara dela, entendeu? E o que eu vou falar pra vocês, gente Eu comprei a base no tom certo E aí, veio errado? Até que ficou bom Olha! Você não passou o papel e saiu? Não saiu com água? Ninguém faz isso no dia a dia, gente Isso aí é que a blogueira tem que polemizar Entendi No dia a dia, ninguém pega um papel pra fazer Mas no vlog, no vídeo Tem que pegar o papel, tem que pegar o borrifador Não, a gente entende Entendeu? Ainda mais depois de Fofocalizando Que Fofocalizando, eles mudaram muito O rumo, né? O rumo das blogueiras assim, sabe? Da indústria O seu sonho, né? Porque Fofocalizando, total Chique É que agora eu tô mirando nesse público da TV Não precisa muito pra aparecer no Fofocalizando, tá? Não precisa muito, não Mas eu já fui convidada já pra um outro programa de fofoca Você foi, mas você perdeu esses dias, né? E aí, dá um spoiler Ah, foi legal Mas o que você fez lá? Não dá pra comprar Não dá? Não dá Mas foi assim, a atração principal Olha! Que bom que a Dia TV não tem isso Do artista poder e outras Eu nem contei, porque se tivesse Eu ia do mesmo jeito Eu fui sem contar pra ninguém Que eu até pensei Nossa, será que eles vão implicar Caso eu vá pra uma outra emissora de TV? Ah, eu quero saber Eu vou mesmo assim Eu vou mesmo assim É que o peso que você tem na Dia TV Você já sabe que você pode fazer isso, né? E pra ali, tipo, é até bom Porque passou imagens da Dia TV Olha aí, chique Então foi legal E ainda vai pro ar, então, sua participação Vai, vai pro ar Em breve, logo, logo Vai pro ar minha participação Fiquem tranquilos Muita gente querendo saber o que que é Muita, muita Muita gente querendo saber o que que é E aí, tá, né? Ficaram doentes Voltaram a gravar E começaram a gravar o Gastronodiva Gravamos o Gastronodiva Depois que já tava bem Depois que já tava bem A gente gravou faz três semanas, né? A gente gravou numa semana Na semana seguinte já estreou Porque tava muito atrasado já a gravação Então pra dar tempo de estrear junto com a TV A gente teve que gravar uma semana antes Que foi a semana que eu voltei e já tava bem Sim Daí gravamos a temporada toda Gravou normal também, né? Não foi Eu só não posso ficar o dia todo Você é normal, né? Amiga, eu sou Você acredita que o dia do Outlet Que eu andei o dia inteiro Eu não poderia ter feito isso? Deu uma rasgadinha Rasgou um pouco mais Meu corte que tava fechando Sério? Uma das partes Não que rasgou um pouco mais Mas rasgou lá e você sentiu? Não, foi assim Foi você mentalizando Já tava Tinha uma parte Que já tinha fechado um pouco mais Aí de tanto que eu andei Eu transpirei demais Ficou muito úmida a região Aí essa parte que fechou Abriu de volta Mas lá no Outlet Você já tava sentindo nada? Só em casa Aí quando eu cheguei em casa E a enfermeira foi lá fazer o curativo Ela falou Olha, aqui sangrou um pouco O que você fez? Aí eu contei Ela falou Porque eles mesmos tinham falado Olha, anda, caminha Anda bastante Porque vai te fazer bem Só que aí eu andei muito E aí eu tive que Assim, tipo Eu não posso andar demais Mas também não posso ficar muito parada Eu tô no meio termo agora E por que vocês não me chamaram? Porque você me mandou um áudio Falando que você não queria ir Porque você era muito longe Eu não falei isso Pra Outlet? Pra Outlet, não Não, a gente não perguntou antes Porque não era um rolê nosso A gente foi de penetra, né Começa por aí Era das drag box com a Adam Você sabe quem foi a gente Que obrigou elas a alugar um carro maior, né Elas queriam alugar um carro maior Não, elas só iam alugar o carro pra Adam E aí a gente se enfiou A gente se enfiou E o que a drag box tem a ver com a Adam, gente? Ah, não sei Elas que se virem Ah, elas estão assim agora Não sei o que aconteceu Ela tá dando beijo pra ela Adam? É, mas quando eu gravei Eu nem tava pensando na Adam Ela não aparece muito, né Ela é muito esquisita, né Mas o povo já fica Ai, porque vocês brigaram com a Nath Gente, eu liguei a câmera Quem quis apareceu Elas são esquisitas assim mesmo A Adam, quando ela foi lá em Paris Todo mundo achou que a gente brigou E aí depois Eu queria fomentar essa briga Pra fazer vídeo, sabe? Então vocês não brigaram Até que teve um comentário De um fã que falou Ele falou alguma coisa De um vídeo meu Eu falei Ai, bicha, se manca Aí ele Quem é você pra mandar eu me mancar? Vocês querem saber a verdade Do que aconteceu em Paris? Que verdade! Não sabia a verdade nenhuma Aí eu fui e comecei a falar Que não era verdade Nossa, as bichas viajam Mas o povo acha Que a gente se odeia, Xana Mesmo a gente tentar trabalhar junto Que a gente briga, né Que a gente briga Que a gente selfneta Eles acham mesmo Eles falam Nossa, eles queriam Aparecer em cima da blogueirinha E a Adam, não sei o quê Eles realmente têm essa ideia Não, mas a Adam Aquele nojinho mesmo Mas ela não te chamou pra ir no... Não Por que ela chamou a Nath E não você? É uma troca, eu acho, sabe? Eu acho que ela Ela não tem muita paciência Um dia, outro dia, outro Ah, tá Entendeu E ela tinha acabado de gravar com você Que limão de coisa de comida Exatamente Aí que não queria Deu uma saturada Deu uma saturada Então, a gente se enrolar E foi isso É, mas foi muito divertido Assim, a gente foi Num monte de loja Mas vocês não compraram Amiga, eu não vou pagar 30 mil reais num sapato Eu não vou Isso vai te fazer falta? Eu não vou Vai Não vai Vai sim Não vai mesmo Para de... Não, tá, vai Você não precisa pagar de 30 Mas dá pra pagar de 10 10 mil pra vocês É 10 reais Amiga, mas ó Eu vou ser muito sincero Tipo assim, se eu vejo um sapato E eu gosto muito E eu posso comprar Eu vou chegar Por mais que ele não Fique incomodado Eu vou falar Ai, mole, eu quero Aí ele não vai me proibir Mas é que eu não gostei De nada que tinha lá Desse trecho, entendeu? Mas eu já vi um vídeo de vocês Que vocês foram na botega Tá E você gostava de uma bota Mas amiga, era muito cara Cara quanto? Tipo, muito mais de 10 mil, sabe? 13 Não, amiga, era mais que isso Gente, 13 mil é 13 reais É assim que vocês têm que pensar Mas sabe o que a questão dele? É que eu sei que ele vai usar Por uma semana depois Ele vai cansar da bota Tanto que ele comprou a réplica Ele comprou a réplica Mas a réplica não era igual Por isso que eu não usei tanto Ele usou uma vez E olha lá Amiga, eu comprei Eu gosto muito da cor verde, né Eu comprei com o solado verde Um verde mó vivo Chegou assim, um verde Tipo, apagado, sabe? Não dá Essas coisas falsas Eu também comprei uma réplica aqui, ó Esse é do quê? É banhado Da Tifoli Ah, é uma réplica? É uma réplica E por que você não comprou o original? É Pra saber se eu vou querer usar É um ensaio, né? É um ensaio, é um ensaio Entendeu? É um ensaio E aí, se eu quiser Entendi Eu compro uma réplica melhor É sobre Mas é isso, amiga Eu fico meio assim Mas tem coisas que eu compro Claro que compra Compre o Playstation, gente Você acha que isso é barato? Então, eu sei que não Vocês usam todos os dias? Ele joga todos os dias Quase todos os dias Bastante, mais Você que é o menino da relação, né? Depende Depende do ponto de vista Depende Eu gosto Mas ele joga também Eu gosto Ele joga de vez em quando Mas assim, eu só dou a opinião Que assim, se você quer E você pode Você vai lá e compra Sabe? Eu acho isso Fala, ele não implica um pouquinho, não Eu que implico mais É, eu sou mais mão aberta É, eu sou mais mão fechada É Porque eu sei que ele às vezes Não vai usar muito É fogo assim, da hora Depois ele não vai usar mais Gente, mas é isso Mas não tem sentido Mas é pensar assim mesmo Comprei, não era isso Não, mas vou comprar outra Olha o convênio Como fez a pena pagar, sabe? É Eu penso isso, entendeu? Então, mas é Eu também não ia passar fome Se eu pagasse o convênio e a bota Não, mas assim Eu deixo na mão dele A decisão final É que as públicas de vocês Diminuíram muito, né? Será? Eu não sei o que eu tô falando Não, esse ano a gente tá super bem Graças a Deus Ai, eu também Porque, nossa senhora Ano passado É, é Ano passado É, ano passado Eu tava em Dublin também, né? É, por isso, amiga Não, mas esse ano Na verdade, eu acho que É um clássico de influencer Mas janeiro é meio fraco, né? Janeiro e fevereiro Pra vocês Bom, pra gente é É, pra gente é Aí depois vai E agora foi Pra vocês Pra quem faz cerveja O que você fez em janeiro? Cerveja Quantas? Ah, foi um contrato longo Ah, chique Foi campanha Ah Não é job, é campanha Eu não faço mais esses jobs Eu faço campanha Chegar aí, pagar Ela tá lá Cinco mil Ela já saiu Tá, não é mais job É campanha Mas a gente se garante Mais pelo AdSense do canal Por isso que a gente posta bastante Nossa, é realmente Que é uma certeza, né É, eu fui descobrir Que o AdSense É importante esse ano Com a Virgínia Pois é Esse ano Começou em 2015 É esse ano E olha que eu já tinha te falado antes Não foi falta de avisar Mas é, as pessoas acham Que o YouTube acabou Mas É, é Dá pra se viver Não, mas é Depende É, mas eu também tava achando Que o YouTube tinha acabado Agora com essa Com essa nova não Porque não é mais novo Não é mais novo isso, né Mas com essa Com essa quantidade De rede social Você tendo que atualizar As redes sociais O que vocês sentiram assim? Com relação ao trabalho Não é nem só ao canal Sim Então, eu sempre tive a impressão Que assim Desde quando o nosso canal Ficou muito grande O canal é a rede maior Que a gente tem O YouTube, né Que a gente tem mais de 3 milhões Tudo que a gente fecha De publi No Instagram Até no TikTok É por causa da nossa imagem No canal O nosso TikTok Não é muito grande Mas você também não faz A gente não faz A gente recorta A gente usa já Conteúdo pronto Mas todo cliente Que a gente fecha Tem TikTok na entrega Independente se nosso TikTok É muito grande ou não Tem que estar na rede Tem que estar na rede Então eu assim Eu percebo que a gente Precisa estar ali Mas eu sinto que Pra gente ainda não é uma demanda Criar um conteúdo original Pra aquela rede, sabe? Por enquanto Pra gente não fez uma diferença Mas a gente vende um blog Porque vocês não criam Deve ser por isso, né Mas eu acho que Tipo, eu já percebi Que independente disso Eu vou continuar fechando Sabe? É porque eu acho É porque nosso Instagram é grande Mas é que eu acho Que o YouTube consolidou, entendeu? Acho que quando você tem Uma rede muito consolidada E eu acho que É que as pessoas Têm essa impressão De que, ai, não tem mais O YouTube acabou Mas ainda gera muito A gente tem visualizações boas Suas views estão boas também, né? Visualizações estão boas também Porque eu atualizei o mercado também Então, é isso Sim Mas eu acho que, então Tem essas redes Mas sei lá Se você é um criador do Facebook Talvez seja um pouco mais complicado Porque é uma rede Nossa, existe criador do Facebook? Eu era Você era, você começou, né? Não, eu era Você sabe que é coisa de veia, né? Você não é jovem? Não, mas até tempo atrás Também fechei uma campanha Entendi E aí eu virei uma criadora do Facebook Mas é bem diferente, assim É diferente? Não é mais a mesma coisa de antes A gente veio do blog, assim como você Sim, do blog Então, a gente pegou essa mudança de redes Teve o Vine Teve o… O que mais teve de redes aí? Acho que aí teve o Musical E que virou o TikTok, né? Vocês tinham também? Tipo, é isso não Não, o Musical não Snapchat também Então é normal vir as redes e tal E você tem que se adequar, né? Mas o TikTok, a gente faz Mas vocês resolveram não se adequar, então A gente até tentou criar uma coisa ou outra Mas é, a gente tem muita dificuldade De fazer vídeo curto, você não tem? Em pé e curto Então Que eu gosto do cenário aparecendo Amiga, a gente também Aí eu pensei assim Gosto de mexer Mas sabe o que eu pensei? Pra que a gente vai se forçar a fazer uma coisa Que não é tanto a nossa cara Só porque é o que tá todo mundo fazendo Sendo que o que a gente faz que dá certo Ainda tem muita visualização Continua dando certo, entendeu? Porque nossas views se mantiveram E dependendo de você Dependendo da comparação, até melhorou Sabe? Talvez se estivesse caindo A gente pensaria Aí sim Que realmente a gente precisa No meu caso Eu me encontrei esse ano Fazendo maquiagem Então eu tenho Não, não é por causa da Virgínia não É que eu sempre fui blogueira Sempre fui maquiadora profissional Certo Imitando só que melhor Como sempre, né Imitei a Adam Tanto que até comentaram Nossa, você tá imitando a Adam Falei, tô Só que eu faço melhor que ela Mas por que que te comparam com a Adam? Se a resenha da Adam é séria E a sua não Se a dela é tão bonita A dela é tão bem feita É Eu não entendo Quem comparou tanto com a sua blog Tô entendendo É porque dos vídeos Eu conversei com ela Sabe? Pra ela me dar um conselho Uma dica, entendeu? Aí ela Ai, mana, faz Só não sei se vai durar muito tempo Ela é daquele jeitinho, né Você sabe que esse papo é assim Tipo, ela não quer perder espaço pra você Então ela te deu esse conselho Pra você não fazer Exatamente Mas eu fui lá e fiz E pavimentou Um estouro Mas não é a primeira que fala, né Que você copia conteúdo, né Não, nem é a segunda Não vai ser a última Não vai, não Porque esse povo nasce agora Faz igual e quer falar Que é percursor, né Quando você faz Ai, não sei Quando você faz Equivalente ou melhor Do que a pessoa Você tem talento, sabe Não foi você É igual o rolê drag Não é que eu inventei Eu fui lá e ensinei a fazer melhor Tem essa rivalidade Mentira que tem Tem esse rolê no rolê drag É que você não conhece muito, né Não conheço nada Eu só conheço a Lorelai No off eu vou te contar umas coisas Mentira que tem isso, gente Tem muitas brigas Mas nas blogueiras também tem, né Quem inventou uma que fala Quem fez uma rivalidade É que na verdade Hoje com os vídeos curtos em pé Né Estão fazendo tudo Que a gente já fazia Não, e assim Eles falam, falam, falam Que é curto O TikTok já tem vídeo de 10 minutos E aí? Não é curta essa caceta? Mas aí o povo não assiste tudo Eu assisto até 2 minutos Eu padronizo os meus vídeos Entendi Coloco um minuto e meio Mas você cria conteúdo original Pro TikTok? Agora eu crio Você tá criando? Todo dia você posta? Então, tava tentando postar todo dia Mas agora que tem esses cortes Aqui de frente Aí eu dei uma... Então Que é o que a gente faz E a gente posta o nosso corte Tanto no Reels Quanto no TikTok No nosso Reels Dá muita view Muita view Mais senhora, né Mais antigo Dá muita view Os Reels É, os teasers de vídeo Que a gente faz A gente pega um trecho engraçado Não é tanto quanto o seu Obviamente Que é história, né Que a gente tem que se colocar No nosso lugar Que a gente tem que colocar No nosso lugar, né Que não é tão assim, né Mas assim, vai Não, mas aí O que acontece Eu fui mais nichada Então, eu fui pro lado da May Quem tem que tomar cuidado É a Adam, na verdade Mas aí, quando eu posto Qualquer coisinha que é bordão Um milhão Dois milhões Dois milhões Sex symbol Sex symbol Um milhão Um milhão R Um milhão Não, tanto que você Você tinha dois milhões No Instagram Você caiu pra 1,9 Agora você tá com 2 milhões e 200 Sim Porque eu passei a criar E você acredita que a gente Caiu pra 1,9 de novo Nunca mais voltamos Nunca mais E nunca mais Ó, gente Vamos ajudar Você acredita, amiga Mas é que as pessoas Do Instagram Elas estão assim Tem que criar conteúdo Original pro Instagram Ah, vai se lascar Eu posto as fotos Mas, ah, eu acho Que não tem que se esgarçar A gente tenta A gente tenta Mas é difícil, assim Porque senão você fica louco, né A gente já se desgasta Muito no YouTube Então Tanto que a Adam Ela diminuiu a frequência No YouTube Mas também a Adam É diferente, né Porque ela realmente Conseguiu se consagrar Sim Consolidou É, ela consolidou Ela fez uma coisa Que ninguém fazia Ninguém fazia Na época, né E com uma qualidade Bafo também Mas eu acho Que se você Dá muito certo Numa outra rede E você também Tem o YouTube Eu acho importante Também manter o YouTube Sabe? Tanto que muitos TikTokers Também têm canal No YouTube Ou fazem canal No YouTube Porque eu acho Que eles têm Essa noção De que o YouTube Dá uma narrativa Diferente com o público Sabe? Mas que seja menor As pessoas Que vão te acompanhar Eu sinto Que a linguagem É diferente Sei lá Eu acho Que o que fidelizou Muito a gente Foi o YouTube Assim, sem sombra de dúvida Mas vocês não acham Que o YouTube Tá caindo? Amiga Eu acho que Pra algumas pessoas Eu acho que Frequência É o segredo Assim Tanto que Tem muitos canais Que não tem Tanto tempo Assim Por exemplo Dragbox Eles vieram bem Depois da gente Eles deram certo É tipo vocês Só que drags Aí é você Que tá falando É Eles têm frequência Então deu certo Eles são bem diferentes Da gente Não é igual A gente São nós Eles falam de coisa inteligente A gente é fofoca É verdade Eles são Mas eu acho Que aconteceu Agora tem uma grande Concorrência Que o TikTok É uma grande concorrência Mas são nichos diferentes Eu acho que veio Pra agregar Pra outros criadores Mas não é que tipo Ai acabou Então vocês não se sentirão Afetados Por conta do Do TikTok Não sentiram E amigos Não sentiram Eu acho que é mais Uma coisa Sabe É eu acho que é uma coisa Que agrega Mesmo porque Sei lá A gente que Veio da criação A gente veio do nada Que a gente começou A fazer tudo isso Então é um outro lugar Onde as pessoas Podem crescer E aparecer também O TikTok Sabe É uma outra porta Pra novos criadores Tantos criadores aí Que estão tipo A Pequena Alô O Vitor Fernando E tem um monte de gente Que veio de lá Então acho que é mais Uma maneira de você Ter conteúdo Mas deu uma raiva Primeiro né Quando eles chegaram assim Tipo caramba Agora são eles Não é mais a gente É Mas você perdeu espaço? Você acha que você perdeu espaço? Eu nunca perdi espaço pra ninguém Só pro Multishow Só no Multishow É Só no Multishow Todos nós Todos nós Você entende que tipo Os eventos que te chamavam Não vão te chamar mais Não Vão te chamar os TikTok Entendeu? Isso é Exatamente Mas é uns perrengues né Amiga Que às vezes É Aí você parava pra pensar assim Eu queria isso Será que eu quero isso ainda? Você queria estar lá no meio do mato Sem uma água pra beber Sem um travesseiro Aí é um programa né Esse daí O quê? No meio do mato? É Não amiga No sentido assim Fazendo entrevista de madrugada Com os outros Não Não entendi mesmo Ficar dentro de um quarto Sem uma água pra beber Sem uma travesseira pra deitar Uma ilha que você pega um barco Você vai Você quer esse tipo de coisa pra você? Não quer Esse tipo de evento? Achando Que você entra no quarto Só tem uma garrafa de água Tem gente transando Você entra no quarto Toalha Ah! Esses criadores novos São os que são convidados Pra esse tipo de evento Você quer passar por isso? Quando a gente era mais novata A gente passou também E a gente ia com a ilusão De que ia ser incrível Que a vida ia mudar né Então E não foi uma bela de uma porcaria Exatamente Não mudou nada Eles vão ter que Olha Eles vão ter que passar muito por isso Exatamente A gente não precisa mais Graças a Deus Felizmente E quanto ao projeto Agora na DiaTV Já que estamos falando de TV Tá Vamos falar da DiaTV Tá Que vocês estão com o Gastronodiva Isso Toda terça Sete Oito da noite Tem Gastronodiva Isso eu não perguntei Mas eu tô divulgando Porque eu vim aqui A minha condição de vir aqui É divulgar o horário Cacete O Rafa que mandou É Ele mandou muitas coisas Aí é o Gastronodiva E a gente vai ter um novo agora Ah Não Esse aqui Você tem que segurar É Não tem outro também Que tem que segurar Tipo Já colocaram Não Esse é o que A gente não contou ainda Ixi Ai gente Agora Você tá confusa Não Esse daí Eu sei Você não tem ponto de produção Esse que você quer Pro final do programa Eu sei Mas aí tipo Tem o Gastronodiva É A gente tem o Corrida Das Blogueiras E aí Só que o Corrida É só no segundo semestre Ah então já contaram Já que vai passar na DiaTV Já Já Ai eu não sabia não O Corrida Que é o DiaTV Que eu adoro Esse projeto lindo É Que você fez questão De não participar Da quarta temporada Não Não pude Você não Exatamente Se prepara que esse ano Eu também vou investir Na minha carreira internacional Mas quem disse Que eu vou te convidar esse ano Esse ano Eu nem vou convidar mais Agora já tem drag já lá É Aí lá e vai no teu lugar Dessa vez Aí lá e vai Já Já tem uma montada Já lá Já tem Já não precisa mais E aí tipo O Rafa Ele chamou Pra participar Então pro Corrida Eita Pro Corrida É É quinta temporada né Quinta temporada Fazer parte da DiaTV Chamou Isso E aí o que vocês sentiram Caramba Não gostei Não eu acho que vai ser legal Porque o Corrida No nosso canal Já dá muita audiência E eu acho que outros canais Transmitindo Corrida Pra gente é melhor Porque aí são novos públicos Se não fosse ele fazendo né Não ia ter o de fazer Eu ia ter que aceitar Não ia ter o de fazer Ruim ou bom A gente tá aqui né Ele foi até esperto Na verdade Vou chamar logo Porque senão A gente não faz É isso Mas agora Tem a estrutura aqui também né Que sabe aqui Os estúdios né Então E a gente ficou empolgado Sim né Porque com a DiaTV A gente consegue levar Os participantes né A ideia É pra programação Então participar De um outro programa Então tipo É mais engajamento E é melhor que eles pagam né Quem paga O Rafa Não O Corrida Ele não vai conseguir Pagar sozinho né Como assim Não Você acredita Que a gente tá atrás Das marcas Amiga Porque é muito caro Que isso gente É muito caro Não é porque o Corrida É muito caro mesmo As pessoas não acreditam Até hoje Mas é muito caro Ah uns dois mil reais Amiga Dois mil É a peruca Que o Fih coloca Na cabeça Num episódio É caro Vlogs É muito caro Porque é muito funcionário É muita gente Muitas diárias Aí traz a galera Do Brasil todo Fica hospedado Alimentação O cachê da Vlogs Era muito alto Na época Não era não E eu nem vi a cor Pior que não era amigo Não Quem é amigo Vem na amizade Quem é amigo Vem na amizade É um cachê simbólico Você teve nem me conta Não vi a cor E se a gente oferece 50 reais Você vem E que eu venho Só pela fofoca Fica ela dormindo aqui Eu venho Ah era muito cedo né Eu acho que a próxima Você podia vir Só pra gente Acabou de falar Que não ia me fazer O convite Não mas Pra trabalhar não Mas pra fofocar sim Pra fofocar sim Então é isso Ah então é isso gente Vou vir pra fofocar Com certeza É porque Você gostou Da quarta temporada Gostei Amiga Se você tivesse aqui Se você tivesse aqui Você teria visto Muito mais Do que apareceu A gente conversou Bastante com você Sobre bastidores Já me contaram Já me contamos Bastante Contaram Contaram bastante coisa Bastante É foi babado Foi né É que as gravações São muito intensas É bem intensas É um povo problemático Também né É mas a gente Tem psicólogo né Eles fazem terapia A gravação é feita Em duas semanas Aí tem um final de semana Que divide essas gravações Então eles gravam Aí no primeiro final de semana Todos eles já tem sessão Com a psicóloga E no final das gravações Quem ficou até a segunda semana Tem outra sessão E aí quando começa A postar os episódios Semanalmente Eles fazem terapia E por que eles choram Aí é uma questão É muito intenso né Blogs É o sonho das pessoas ali Né Então É difícil sabe Não tem atuação Depende Ah já teve um personagem Já teve algum participante Vocês pensaram Hum gente Teve Não me engano Já teve um participante Olhando pra Quatro temporadas Não tô falando da quarta Claro Já teve participante Que eu olhei e falei Ai Por favor né Participante que sentou Assim normal Pra gravar depoimento É Sabe quando tem o depoimento Sei A pessoa sentou normal Pra gravar Normal Tipo assim Igual tô aqui Me empresta um papel Aí a pessoa pegou o papel Aí quando ela pegou O papel da produção A pessoa falou Gravando Ela começou a chorar Você acredita? Já aconteceu Isso aconteceu E já teve alguma temporada Que vocês não gostaram Em si Em geral Ai Blogs A primeira A gente Você assistiu Você assistiu O programa da Thalita Do ator Surta Esse reality da Thalita Um pouquinho Tipo assim Ele é um programa Ele é um programa Muito bonito E simples Eu gostaria De ter tido a chance De fazer a temporada 1 Desse jeito Se tivesse sido feito Aqui dentro da Dia Com a expertise Que a Dia tem hoje Eu acho que ia ser É que o Rafa Ele pega mais Pra Thalita Pra Gabs Ah sim É outra forma Primeiras filhas Mas eu acho Que a primeira temporada Não é um erro Mas a gente não tinha condição A gente não conseguiu Mostrar o convívio Das participantes E eu acho Que ali Tinha personalidades Muito legais Que num convívio Teria sido muito legal Tipo a Renata Sim Não, e elas faziam As provas no chão Né, então Eu gostei A gente ali Sentadinha E elas lá no chão Isso Mas eu ao mesmo tempo Eu acho muito legal Ver do jeito que começou lá E ver como chegou agora Pra mim Eu acho que a primeira temporada Do Corrida Foi um baque Sabe Porque nas gravações Todo mundo amava Tudo que eu falava Porque como não tinha Muita coisa Assim pra mostrar Era A gente tinha que dar O nosso sangue ali Então tipo Eu era a jurada Eu queria ser a chata Mesmo Até vir os comentários Amiga Mas a gente passa Por isso até hoje Mas não é fase Esse blog Você tá num momento Super incrível agora Sim, né Eu amadureci muito De lá pra cá Não, mas as pessoas Estão te odiando menos É o que eu tô dizendo Ah, tá Eu não me entendi Mas é por conta Desse amadurecimento Também Entendi É isso Mas você deu seu filho Na primeira temporada Então acho que foi uma É, entregou a filha Pra Renata Ela nem lembra Não, eu lembro sim Não, eu lembro A Renata tem isso ainda? Não Ela cresceu com a gente A sua filha É que na verdade Eu não suporto ver As coisas que eu já gravei Eu também não gosto Eu odeio Porque eu vejo Todas as piadas Com uma palha assada Eu nunca reassisti Nenhum Corrida Sério? Nenhum Nenhum, nenhum Mesmo porque a gente Assiste muito Quando vai pra edição também Então a gente Tipo umas quatro Cinco vezes Mas por exemplo Eles estavam reprisando A quarta temporada Agora na Dia TV Eu não gosto de assistir A última temporada A quarta até que vai Ai, mas eu sinto vergonha Eu também Eu também Eu não gosto de ver nada Então eu vejo Cada palhaçada que eu fazia Mas o público assiste E ama ver E ama relembrar Amou tanto Que me tirou De jurada Mas a gente colocou Mas você como O papel que você fez Na terceira temporada Que cada dia você fazia uma coisa Funcionou muito Ah, mas eu não gostei Desse papel Ah, mas aí o problema é seu Quem tem que gostar É o público Eu gostei do de coach também Estava belíssimo Aquele look de coach Mas era só um E aí eu suei E aí eu não conseguia lavar Eu fiz aquela temporada toda Com um look fedorento Entendeu? Mas não te marcou bem Não te marcou bem Não Assim, por falar das minhas Aparições no Corrida Eu queria saber de vocês Uma coisa que já deve estar Todo mundo perguntando Eu acho que já é o momento Também de vocês falarem Polêmica É polêmica É polêmica Quem vai ser a jurada Do Corrida das Blogueiras Não, não posso falar Quem vai ser a nova jurada Então eu vim aqui pra quê? Eu vim aqui pra divulgar O nosso trabalho Não a jurada Ué, gente Mas o mais interessante Que seria vocês divulgarem Olha, quando a gente O que você pode contar? Então Já tem um nome? Como que foi a decisão? Já tem um nome A gente convidou essa pessoa Logo depois Quando a gente já sabia Que a Karine não ia estar mais Na quinta temporada E aí essa pessoa Aceitou de cara Falou, nossa Vamos nessa E quando a gente Anunciou Que teria uma nova jurada Muita gente falou De muitas pessoas Especularam muito É uma blogueira Que lançou base recentemente? Não Não Especularam muito O que eu posso dizer É que é um nome Que está entre esses nomes Que especularam As pessoas querem Alguém que as pessoas querem É É, alguém que Parte do público Falou que sim Agora tem que ver Também Mas vocês acham Que é a hora De ter realmente Uma jurada nova Amiga, sabe o que precisa? Porque eu acho Que na bancada Tem que ter alguém Especialista em maquiagem E essa jurada É mais focada Em maquiagem Entendeu? Mas pensando que assim Já saíram três Que essa bancada É zicada, sabe? Eu fui a primeira a sair E depois vieram outras Mas amiga Eu acho que o mundinho Corrida é esse fervo Eu acho que tem que testar Eu acho que faz parte Essa próxima Eu aposto Na Karine Eu já apostava bastante Mas a Karine Eu entendo Porque por questões Da saúde dela Ela preferiu não estar Ah, ela preferiu? Não foi você que expulsaram Não? Não Ah, você não expulsou ela Tem um monte de vídeo aí Você me expulsou Tem um monte de vídeo aí Da blogueirinha sim Mas acho até legal A gente falar isso Ai, demitida Ninguém demitiu a Karine A gente conversou com ela Por conta dos problemas Que aconteceram Aí o programa Tomou a decisão De afastá-la Da final da quarta temporada Que foi uma coisa Que a gente conversou com ela E a gente se resolveu Mas a decisão futura Do projeto Lá em casa Ela olhou nos meus olhos E falou Olha, amigo Eu não tenho condição De estar Então são duas situações A que o programa afastou ela E a que ela decidiu Não estar nesse próximo Entendeu? Não, entendi não O programa afastou Então você para de ser burra O programa afastou E depois Ela decidiu não estar O programa afastou ela Da quarta temporada A gente nem tinha falado Da quinta temporada Ah, tá, sim Mas lá ela já chegou E falou Olha, não dá Pra mim fazer a próxima Não tenho condições Porque realmente É bem puxado, né Você acordar cedo A Karen sempre queria Vim com uma mutação imensa Então ela ia acordar mais É necessária Assim, é uma coisa Que cansa mesmo, né Cansa pra caramba E deixar as coisas Dela de lado, né A gente já tava pensando Que isso poderia acontecer Por causa da marca dela Que a gente pensou Pô, se ainda fazer As coisas no seu canal E ainda ter a marca Acho que, tipo Vai ser muita coisa Mas criou-se um ruído Muito desnecessário Na internet, assim, sabe Tipo, como se a gente Tivesse expulsado ela Do corrida E não foi isso E tem esse rolê Da marca dela Mas o que a gente Combinou com ela Que a gente gostaria muito Que ela viesse Em um dos episódios, sabe Pra ser jurada convidada Sim, como era antes E aí ela falou pra gente A prova da resenha, sabe A prova da resenha E aí ela até falou pra gente Ah, e um episódio Eu dou conta Porque aí Sim, um episódio só Porque aí se polemizar Tipo, uma coisinha Você não precisa acordar cedo Você não precisa acordar cedo Você não precisa ficar Assistindo o que as pessoas Estão falando o dia inteiro Sabe Inclusive já está convidada Então Porque no corrida Então a relação Com a Karen tá boa Amiga, a mesma coisa Que nada que tivesse acontecido Sabe Eu falei com ela Esses dias atrás Falou o quê? Eu conversei com ela Minha amiga O quê? Ué, dicas de making Você tá se maquiando agora Blogs também Eu tô, menina Você acredita? Vocês se maquiam agora Eu me maquio agora Eu sei maquiar Vocês mudaram muito Inclusive da primeira temporada Pra temporada de agora Mudou pra pior Ah, eu achei pior Vocês são muito femininos Ai, amiga Vocês ficaram tão femininos assim, hein É porque a gente pensou Que assim Eu acho que poderia ser Um diferencial também A partir da terceira temporada Que a gente começou A se montar mais, né Que a gente começasse A usar uns looks Tipo Que tivesse esse contraponto Da gente zoar muito Os looks cafonas E a gente usar Esses looks cafonas, sabe E aí como Amiga Vergonha nenhuma Eu acho que a gente Sempre teve vontade Mas tinha vergonha, entendeu A gente conseguindo assim Tipo, chegar nesse lugar E perdendo a vergonha Eu acho que é o principal A gente quis ousar mais, entendeu E vocês pretendem continuar assim Na próxima temporada? Aham Olha, agora você é a coach de vocês, tá Eu sei que você não gostou do último, né Você não gostou dos looks? É, do último Então, gente, olha É Corrida das Blogueiras Tá As Blogueiras se vestem assim Mas a gente apresenta o programa Não interessa Você e sua cara do programa Não interessa você Não interessa você Não interessa o programa Você não quiser participar Você não quiser participar Você não quiser participar Eu como telespectadora Porque assim, eu vejo pela TV Eu tenho totalmente o direito de opinar, Eduardo Então você opina Eu tenho totalmente o direito de opinar E guarda pra você a opinião Eu estou sendo desrespeitada no seu programa Eu estou sendo desrespeitada no seu programa Desse jeito O problema delas Eu sou o apresentador do programa Eu vou mexer como eu quiser Tá E acaba influenciando os convidados a irem também desse jeito Os participantes Essa é a intenção E você está querendo dizer o quê? Então, que se você fosse lá Você não ia conseguir segurar um lucão igual o nosso? Não, eu estou dizendo que vocês são feios Você já se olhou no espelho hoje? Você já se olhou no espelho hoje? Gente, vocês são feios Você já se olhou no espelho hoje? Se olha no espelho É isso que eu estou querendo dizer Muito obrigado por ter avisado Eu, hein? Que coisa, gente Muito obrigado por ter avisado A gente é feio, mas feliz E aí, uma pessoa que eu me identifiquei super Que foi a Dudes A Dudes, Dudes Você fez um suporte Dudes? Pra dar um suporte? Tá, não fiz um suporte Dudes Mas foi uma pessoa que eu super me identifiquei Ela só gosta das blogueiras que se vestem padrão Ela não gosta de blogueiras voltadas Porque ser blogueira é isso Mas hoje em dia, ser blogueira vai muito Você acha que ela ia lá, então não merecia ter vencido Merecia, mas ela é um nicho de blogueira drag Então, cada blogueira tem uma estética Mas um nicho A gente estava vivendo ali um momento de que A Boca Rosa também usa looks ousados, eu acho Mas ainda assim, eu acho que vocês estão perdendo a mão Nessa coisa da blogueira, entendeu? O que é ser blogueira? Que bom que a gente não se importa com a opinião dela Acho que vocês têm que dar essa estudada de novo Pra trazer pro próximo corrido Mas é que eu acho que a pessoa que vai estar na bancada Vai ter muito esse cargo, eu acho De ser a blogueira tradicional, entre aspas, também Ah, é? Não sei se bem ela se encaixa, talvez Não sei Porque assim, tem a Lorelai, que é uma senhora Tem uma drag Tem a Natalie, que tem a estética dela Sim E aí, a gente optou por ser assim mesmo Eu não sei se nessa a gente vai estar tão surtado Quanto os looks da anterior Porque a gente tá indo num viés mais tecnológico nessa Então não sei se… Ah, vai falar mais de tecnologia? Que a gente nem tinha falado e você soltou agora Ai, não podia falar É sempre assim Ele sempre solta uma coisa que não pode soltar Mas é assim, Edu É o que as coisas são, entendeu? Tem que soltar um pouquinho mesmo Ai, vai ter um viés... Mas assim, o viés tecnológico Tem a ver com as provas ou os looks? Eu acho que tem a ver com a estética da... Cada temporada a gente tem uma estética Ano passado foi uma coisa mais fashionista, passarela Sim Nesse ano, a gente vai ter essa estética mais tecnológica Mas dentro dessa estética tecnológica Tem um recorte Que a gente ainda não... É uma coisa de inteligência artificial Mais ou menos isso, só que... Ai, que legal Eu gostei, gente Vocês têm que contar assim Aqui no De Frente com a Blogueirinha Vocês vão ver isso tudo, gente Você acredita? É tirar o que eles realmente não falam Você acredita que a gente já tem a música pronta? Mentira! O Tabá, o Tabá Sério? Mudaram? Eu mandei pro Rafa, ele falou Nossa, essa é a música mais legal É a mais diferente, eu acho, também Assim, tá nessa vibe Ainda é a mesma letra, o mesmo ritmo A gente acrescentou uma letra nova numa parte Pra dar uma mudada Nossa Sabe outra coisa? Um conselho que eu tenho pra dar pra vocês também Porque vocês gastam muito no teaser, né O teaser já é bem gasto E aí você acha que a abertura do programa tem que ter o teaser? A gente comenta aqui, se vocês não acham Que a abertura do programa tem que ter pelo menos um pouquinho do teaser Mas sabe por que a gente não faz a abertura do programa ou um pouco do teaser? Porque assim que começa a temporada A imagem do programa fica muito focada nos participantes E infelizmente, a gente não tem uma verba Pra produzir os participantes com a estética do teaser Pra poder montar uma abertura Que era a intenção, sabe? Então eu acho que fica muito desconectado A gente fazer uma abertura com a nossa imagem Entendeu? Porque o nosso teaser já é uma coisa que foca na gente Sim, sim Em tirar a coroa da participante E apresentar, dessa vez O grande lance é apresentar a jurada nova Ah, sim Então eu acho que não condiziria muito, sabe? A gente tem uma abertura É quem mesmo a jurada nova? Vocês chegaram a comentar, né? É aquela lá Então eu acho que tem muito isso, assim Mas eu entendo a sua crítica É lógico Entendo, mas eu vou acatar Não é uma crítica Não é uma crítica que eu não ai do nada, não Amiga, a sua crítica aperta de outra Cadê o deluxe do seu álbum? Então, não vai ter mais não Então, tá vendo? A gente também tem críticas E aí? Cadê, cadê? Cadê o álbum visual? Amiga, a gente Ó, nós somos uns dos poucos brasileiros Que sabemos todas as letras da música Sabe tudo Um milhão de streaming Só? Que tá chegando Ai, mas tem mais play do que muitos, tá? É É, gente E muitos que pensam que cantam Não, mas eu fiz uma carreira internacional Eu fiz três shows na Europa Amiga, foi um bapho o seu show Foi um monte de gente A gente viu o povo cantando Eu queria muito que você tivesse cantado na final do Corrida 4 Sim Só que aí por problemas de bastidores, né? É, por problemas... Quem sabe na quinta temporada a gente não consegue tê-la É, né Se eu falar menos, né Na quinta temporada É, se você falar menos, talvez role Só essa blogueira que dá opiniões, sabe, gente? Não tem como Mas você podia ir um dia no QG, de verdade Ir no QG, né? É, pra dar uma mentoria Ou fazer uma publi, né E com uma marca É, aí a publi e o dinheiro vai ficar pra gente pagar a temporada Não, aí vocês, né, intermediam esse intermédio aí, entendeu? Pra eu chegar sendo paga, pra fazer as coisas bem Amizade pra você não existe, né Amizade é, amizade não existe Tá? Mas já falando muito de Corrida Já deu muito spoiler O chat deve estar aí E tuto pom Ih, gente, por falar em chat Não colocaram meu tablet aqui Ih Pra eu falar as coisas Será que nossa audiência tá ruim? Será que nossa audiência tá ruim? Por isso que não estão mostrando? Não, acho que não tá ruim, não Porque até agora não me xingaram Ele falou que tá muito bem É que eu não lembro agora Mas ele falou que tem entre seis Seis mil pessoas vendo? Seis pessoas Dezesseis Ah, são dezesseis Chique, chique Tá? Tá uma das maiores audiências aqui, gente Chique Fica um segundo, né? Não, contando com a outra temporada Tá, igual Informação do podcast Inclusive, né Vocês vão ter um outro programa Na grade da DiaTV Que a gente só vai contar no canal Tá, gente? Ou no final No canal não, desculpa Inclusive E ela refaz a frase inteira Pra cortar, né, Bló Pra ter o corte Depois eles vão cortar Inclusive, gente Eles vão ter um novo programa Aqui na DiaTV Que a gente só vai falar No final do programa Você sabe que o público Clama pelo bafo a bafo Na verdade, né? Pedem demais Eu falo a verdade Besteira Que eu não xingo aqui Que é o meu programa Eu falo a verdade Alguma besteira Que se gemaram Que eu não topei Você que não quer Mas lá na época da pandemia Eu falei o que pra você? Você queria fazer No meio da pandemia A Fátima Bernardes Estava fazendo também Problema dela Eu hein E agora ela foi o quê? Demitida no encontro Não dava pra receber convidado Dava, gente Eu acho Deixa eu falar uma coisa agora A gente não precisa fazer Um por semana A gente pode fazer Um por mês Por ano O Rafael não vai querer Ele vai querer Ele quer periodizade, né Você sabe que essa mesa aqui Nessa mesa aqui Está a tria de dar audiência Se a gente falar Ele vai dizer amém Aqueles... Chega amanhã E sabe o que é engraçado? A gente faz de novo Com o mesmo cenário A mesma coisa Como se nada tivesse acontecido Isso! Como se fosse um programa Seguinte, sabe? E vai ser só uma semana E não vai ter mais de novo Gente, só se passou Dois anos e meio Então é um hiato Muito pequeno, né Na semana passada Nós estávamos aqui Comentando Da saída da boca rosa Eu acho No VVV Eu acho que um por mês Eu toparia, Chanas Um por mês Um por mês Eu também toparia Porque aí é um jornal do mês A gente testa a base ao vivo Exatamente Daria pra brincar Com tanta coisa A gente tem que fazer Testão da base ao vivo Então E o topo Você topou? Negócio fechado? Ela tem que ver o cachê dela Bom, aí ó Eu tentei Eu tentei mais uma vez Negócio fechado aqui Aí aperta a mão dela aí Os três Os três Ó Agora com a espinha na mão Agora corta o sangue Agora corta o sangue Isso Eu acho que um por mês Blogs É a revista mensal É a revista eletrônica Mensal E você sabe que a gente descobriu Um talento ali, né? O quê? A correspondente Fox Ai, verdade Que é o nome que ela usa até hoje Como correspondente Fox Mentira, sério É É, no projeto dela lá O arquivo oculto Ela é a... É, a gente deu uma carreira Porque ela não se bica, né Muito com a Lorelay Então a gente... Tem isso, né De mão disso, gente Que a gente não se bica Tadinha Ficou explícito, né No Natal, né Blogs Você... O pior... Vai ter o Natal Esse ano da Blogs? Então, eu tô querendo fazer O A em casa Não, quero fazer o A em casa Especial cantando Ah, tá Especial de Natal cantando Dei essa ideia, sim Pro Rafa E ele vai estar estudando possibilidades Entendi 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 Toda vez que o Rafa Estava estudando possibilidades É pra ver se vai ter verba Isso, é pra ver Se vai ter verba e possibilidades Mas ele tá estreando, sim Tá estudando, sim Certo Isso daí, entendeu Falavam, inclusive Que o boy da Lorelay Também não foi muito Com a minha cara, não Vocês estão sabendo De alguma coisa? Você não teve um affair com ele? É, eu acho que foi esse affair É, eu acho que foi esse affair É sério No primeiro Natal Lá na casa dela Cismaram que ele não ria Todo mundo ria Do que eu falava Menos ele Mas ele é assim com todo mundo Ele é sério Ele é desligado da internet Ele era Acho que é difícil lidar Com o seu jeitinho Mas, né Tem como culpar ele? Não tem Vocês lembram do primeiro vídeo Que nós gravamos juntos? Lembro Inclusive eles ficam passando Esse vídeo Nas reprises do Dia TV Aqui nos comerciais Eu até reclamei ontem com o Rafa Porque ele não tá passando Os meus vídeos Não Não tá passando Os meus vídeos E aí ele falou Que é o formato Do vídeo Que não tá É do formato Que deveria A minha câmera é 4K Gente Entendi Não tem essa Isso quer dizer alguma coisa E eu reclamei E eu reclamei Que tá passando muito Vocês e Lorelay Uma audiência, né Eu não vi muito da gente também, não Nossa, é direto? Sério? Vocês é direto O da Lorelay Passa mais a de madrugada, né Porque ela fala de teorias, né Da conspiração É pesada É pesada dela, né No seu, o da Chuca Eu acho que seria super, sabe Um conteúdo Eu acho Um tutorial Que é viver esse tutorial Não sei quem mandou Falar lá no programa Do Silvio Santos Sobre Ah, você foi no programa Do Silvio Santos, então Ai, eu falei Melhor do mundo Ai, que ódio Nossa, blogs Que chique Olha Você brigou com a Patrícia? Não pode falar É Ganhou dinheiro Gente Ganhou um avião Pagou Gente, eu não posso falar Porque coisa de TV A gente não fica falando Entendi 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 Vamos de superchat, gente Vamos Que tem superchat Vamos lá Cadê o superchat aqui, gente Que eu não tô vendo Vou fazer então As perguntas aleatórias Gente, mandem perguntinhas aqui Que agora Eu responder Eu não, né Eles vão responder vocês As melhores perguntas aqui E obviamente Superchat, né A gente A gente dá essa prioridade Mas não vem com cinco reais não, tá Tô brincando Tô brincando, gente Vamos lá Ahn Cadê? Ai, droga Tô falando aqui Que eu Mandaram soltar o seu cabelo Ai, não vou soltar Solta, amor Tá sujo Porque não, não tá sujo Eu lavei ontem Mas eu acho que vai ficar muito bagunçado Pra ficar na entrevista Se chegar um superchat de cem reais Eu solto Quem pagar cem reais aqui Pro canal da Blogs Nossa amiga aí Pra dar uma força na peruca dela Eu solto meu cabelo Por que você não vai mais cortar o cabelo, Edu? Porque eu gosto de cabelo grande Eu gosto Não, pelo contrário Só você normalmente reclama Só você reclama É que tá muito grande, sabe Às vezes eu pego pra assistir O Tumblr tem suas regras Sei E aí, tipo Um marco, né Na TV brasileira Na TV Uma grande personagem E aí, tipo Ele batidinho Tava bonitinho naquela época Ai amiga Eu acho que grande É mais charmoso Você não acha? Eu gosto Eu gosto Como vocês fazem Tricotalizando Hã? Vocês fazem isso? O que é isso? É o que perguntaram Como assim? Nossa Esse povo O que é isso, gente? Eu não entendi Essa pergunta Também não Depois disso aqui Só veio coisa boa Olha o que você vai ler Olha o que você vai ler Se vazar Se vazar Se vazar Fica difícil Olha, ela fica em silêncio Ela não entretém o público É, mas é que não é assim, né Blogueirinha Teve um que mandou 50 dólares Mas não tá aqui mais Sumiu Não, a Blogueirinha Tem que ver agora Tem que perguntar aí, gente? Ah, estavam perguntando Do Tumblr Tem suas regras Então, esses dias Me perguntaram numa live E eu falei que assim Não sei você Mas eu acho que Nossos personagens Já se encerraram Seus arcos Eu não vou aceitar Interpretar aquele personagem De novo Porque eu já dei Tudo que tinha Pra aquele personagem Então, até comentei também Sabe, porque já tem o final Já tem a morte Acabou, né? Acabou Acabou, mas dá pra voltar Dá Mas pode ser um outro Contexto É um outro contexto Um outro multiverso É, é um outro multiverso Você teve aquela escola Aquela ideia da escola bruxa Não teve? A escola bruxa Sim, mas não seria nesse caso Seria, tipo, bem assim Não, cada um ia continuar A mesma coisa Tá Mas voltaria, tipo Ia ser engraçado Não dá pra contar Porque eles têm que ver A piada na hora Entendi Mas você ia convidar Todo o elenco de volta? Eu quero saber Acho que o elenco muda, né Também Renova, né Renova Tem que acompanhar Não, acho que tem que acompanhar Uma evolução O negócio agora no TikTok Sim Tem que ter gente do TikTok Tem que ter gente do TikTok O TikToker tem suas regras É porque também, né Já fazem anos que a gente não vê O elenco original, sabe? É, a gente não se reencontra É, e na época também Deu muita briga, sabe, gente? Porque toda série é assim, né? Os bastidores acabam sendo muito intensos Porque são muitos meses de gravação Muitas horas de gravação É cansativo É cansativo Aí surge uma parede Entendeu? Então, o que eu tô pensando? Taca um copo Numa parede, é Então, o que eu tô pensando, gente? Assim como a RBD, né Tá se encontrando agora, né Tá saindo boatos aí Que rebelde brasileiro também Tão querendo se encontrar agora Então, talvez o pessoal do Tumblr Também tenha que se encontrar O Tumblr é o Reunion Isso Então, eu vou mandar mensagem pra cada um Vou mandar mensagem pra você E pra você separado Porque são atores diferentes São atores, são personagens diferentes Cachês diferentes Pra saber se topa ou não Tá Entendeu? Mas a minha ideia mesmo É que nem todo Nem, 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 nem Eita Nem todo personagem vai estar E outros entrarão também, gente Tem gente Tem gente Tem gente Acho que dá pra você chamar Eli Pra fazer uma personagem Eli é ótima Então você já tem o roteiro, então Não, já Já tem o roteiro aqui É aqui, não digitei Não fiz nada não Mas já tá tudo aqui já No bloco de notas Como você fez do último No bloco de notas Em todos, né Na verdade Em todos No bloco de notas Do celular, tá Fala isso aí, aí Fala aí Isso É uma direção, né Eu acho que falta Esse tipo de entretenimento Na Dia TV Na faixa das novas Uma novela, né Isso Mas eu fico muito na dúvida Se eu faço algo novo Completamente novo Ou se eu volto O Tumblr tem seu género Eu prefiro algo novo, amiga Eu acho que é mais legal Porque o Tumblr já foi Você já fez os três Já tem o final Dá pra voltar Dá Mas... Mas eu acho que as pessoas Ficariam mais empolgadas Com uma novela nova da blogueirinha Uma novela nova Eu acho Eu acho Um novo personagem Amiga, esse roletim Ser ambientado num colégio Rende muita coisa É, mas não A próxima É um remake Remake do quê? Não, aí não pode contar Senão eu vou saber a história Só tem duas Não, um remake De uma novela super famosa Ah Ah, entendi Mas quando que você vai fazer? Nunca? Você nunca faz? O Rafa, ele tá pensando, né Ele tá analisando Pra ver se vale a pena, né Aquela coisa toda do Rafa Entendi Entendi Se a marca vai entrar Se a marca não vai entrar Vai ter marca Cerveja aí Vai ter marca Cerveja que você trabalhou em janeiro Cadê? Chama cerveja aí, caramba Entendeu? É isso Mais perguntinhas do superchat Vamos lá A Lorelay mandou, inclusive Participei da novela E nem apareci Na próxima Quero ser uma vilã Ah, é que ela foi câmera, né A Lorelay Ela foi câmera Mas ela ficou com esse desejo mesmo Lembra que ela queria Muitos queriam participar, né Na época da novela Ela queria te humilhar, né Não sei se você se lembra E você queria ser humilhada também Não, teve gente que se humilhou Pra querer participar, né Teve gente que se humilhou Pra querer participar, sabe, gente Teve mesmo Você que deixa pra lá A nova jurada já participou Como jurada convidada De alguma temporada? Não vou falar Blogs mora em... Calma, não terminei Blogs mora em Dublin Mora em Dublin Volta pra cá Você deixou o seu marco aqui Muito obrigada Quem falou isso? Ih, deu cinco euros Seis euros Giovanni Beijo, Giovanni É bastante? É bastante seis euros? Vezes cinco Dá uns trinta e cinco Trinta reais Tá bom Um pouquinho mais de trinta, eu acho Trinta e cinco Um pouquinho mais de trinta Ah, e não vamos mudar spoiler Mais de nada de corrida, gente Não, nada Aguardem, aguardem É, o que você quer mais falar? Daqui a pouco você vai querer falar Gente, tem que guardar uma surpresa Daqui a pouco você vai querer falar tudo Mas é que um monte de gente já participou Então Então Você vai querer falar então Você já participou ou não? Pode falar? Não vamos falar Porque eu já tô vendo Que vai dar briga de casal depois Eu não quero Tá, e eu não quero Tá, e eu não quero Tá Pediram também pra falar aqui Sobre o clickbait Do vídeo de vocês no Outlet Que você acusou a gente Pediram não Você quis falar Não Você acusou a gente Não, vocês fizeram clickbait E vocês acham certo fazer clickbait? Você nunca fez Eu nunca fiz Dormiram na live Dormir mesmo? Mas você não avisou que ia dormir Você falou que ia fazer uma coisa É Inédita Aí é uma surpresa Então Tá Agora clickbait Falar que compra Ainda fizeram ceninha Vocês, gente Que já estão aí há anos Há anos Pra você ver Me rebaixei, blogs Me rebaixei Aí é o clickbait É Acho que foi uma surpresa Assim Uma surpresinha só É porque quem conhece a gente A gente vive zoando Essas coisas de grife Quem conhece a gente Deve ter estranhado Nossa, mas eles falam tanto E compraram Então isso segurou uma audiência E isso se chama Estratégia de marketing Já ouviu falar? Já ouviu falar Prazer, então Marketing Tá Então Então por que você tá me questionando? Já devia saber Os seus fãs Ninguém tá perguntando sobre isso Tá sim, ó Tá cheio de gente aqui Me mostra Porque ela viu a gente Ela acusou a gente De clickbait, né Então Tá Edu A Blogs pegou o Kleber No bastidor do Thumbber Tem suas regras Eu acho que esse é um assunto Você conseguiu imaginar Você tava na rua jogada Isso E eu E sinceramente Eu acho que isso revolucionou As novelas pro TikTok É Eu também E agora eu vou falar muito sério Eu assisto até hoje Assim, cada uma delas E eu nem sei qual que é melhor Porque cada uma delas Tem uma coisa muito legal Tem uma história Meu Aquela que eu tô morta Que tá todo mundo em volta de mim E eu chuto a porta É maravilhoso E o lugar é onde fazem filme pornô, né Você sabia disso? Aquela casa Nossa, tô vendo um pornô Aquela casa que a gente gravou A terceira temporada Nossa, aquela cena da morte Também é icônica Do tiro Aquilo é icônico É a minha favorita Essa cena é maravilhosa Clébio, pá Ali grava um monte de filme pornô, amiga Vou te mandar o link Mentira No quintal Na Karni Kardashian Ela gravou um clipe lá Isso, eu já vi também Aí esse clipe eu vi Caramba, foi Todos querem, né Todos querem, sabe É a fórmula do sucesso Marcou realmente Virou um point, né Sim Não, e a gente se batia por nada Qualquer coisa Era um tapa Que saía Pra nada tinha abrido Mas o seu enredo era incrível É, né Acho importante falar do seu lado de diretora Que poucas pessoas conhecem Diretora, escritora, né É Você selecionava o elenco Selecionei o elenco A dedo É, quem podia ir no dia Conseguiu dar um selinho no Clébio ainda É Fez ele tirar a camisa Não, não foi no Clébio, não Não, não Ih Olha, a gente tá com a maior audiência até então Gente, quanto que tá de audiência? Ih 20 mil simultâneos Gente Tá quase Não, quase Tá quase Tá quase Vai chegar então, gente Então se bater 50 mil Eu vou falar quem é a nova jurada Até o final Não, porque não vai nem durar o programa Que já tá pra acabar Já tá acabando Já, né Tá, que já tá pra acabar o programa já Vamos de mais perguntinhas aqui Cadê? Fala sobre o climão com a Nath no Outlet Não existe climão, gente Gente, eu simplesmente gravei o vlog E apareceu quem tava na câmera É, a Nath Ela ficava mais com a Adam Porque a Nath é bem amiga do boy da Adam, né O povo inventa as coisas e enfia no nosso cu E elas ficavam mais na frente A gente ficava atrás com as drag box Então a gente Mas a gente conversou bastante A gente conversou sobre os trabalhos dela Sobre o filme dela Ela aparece num canal de TV, a Nath Não sei se você sabe Mentira É que ela tá na TV Mas ela falou que ela não ganha nada com isso Ela poderia estar ganhando Mas usam os direitos lá, enfim Então a gente papeou no off Mas no off, né E na hora da gravação Ela tava pra frente Eu tava no momento É que quando é assim, gente Pessoas com a Nath Com a Adam Tem que forçar Ai, eu não vou forçar ninguém Tem que chegar com a câmera na cara Vai dar aquela risada sem graça? Vai Mas é só forção Na verdade A gente foi muito com o intuito De fazer esse vlog A gente ficou muito empolgado E eu não ia ficar pedindo Pra elas falarem coisas na gravação, sabe A gente ligou a nossa câmera Tanto que as drag box Que estavam mais no off, elas apareceram bastante Porque elas estavam ali do lado, entendeu? Agora as meninas Teve uma hora que eu interagi com a Nath E ela falou Ai, essa blusa é a sua cara Aí eu até falei Ai, a cor é Mas o estilo não O povo já achou que eu mostratei ela Você não pode dar uma resposta pra pessoa Então eu acho que o povo vê muita coisa, sabe? A Nath ofereceu camarão pra gente Ela levou uma marmita com camarão Mentira Ela levou uma marmita Ela levou uma marmita Ela levou uma marmita Então assim, foi um clima agradável ali, sabe? Ela comeu a marmita no carro Comeu Vocês também já comeram, lembra? Tá, acontece Já, né amiga Ela deixou um doce lá Largou o doce A gente levou pra casa o doce dela Então assim Foi normal Mas as pessoas querem essa rivalidade, né Entre gays Mais audiência que a Kay Parabéns, Blogs Gente, onde tá a Kay? A Kay tá ao vivo A Kay tá ao vivo Lá na... Eu vi, gente Fiquei com uma inveja de você É Imagina você ter ido lá Falar com ela Ela é minha cara Kay Muito parecida A gente achou que fosse você Ela assiste A gente ficou confuso Nossa, Blogs Será que a blogueira não é a Kay? É a Kay É Ela tava com o boné assim Ela entrou toda... Ela colocou o boné aqui no nariz Achando que alguém lá no grau Ia falar com ela E a irmã dela escancarada Tipo, a cara dela... Gente, mas vocês sabem, né Que eu achei muitos fãs, né Que dão presente pra ela o tempo inteiro Então, pra fazer uma adesão A ralisa O mesmo dia que ela abriu o presente nos stories Foi o dia que ela também tava no Outlet E aí acusaram ela de ter comprado o presente Comprado e falado que ela ganhou Mas foi o público que falou Mas aí é o público que acusou Ela tava indo pra o outro Sério Falaram A Kay tá super convidada a vir aqui no programa Explicar essa polêmica, gente A gente precisa entender isso, tá Ai, eu acho que era incrível Até porque eu não superei Gusquei Você não superou? Você torcia, né Eu amava Gusquei Eu queria muito que ele engravidasse ela Olha, que absurdo Eu era... As fãs também Era meio que você e o Clébio, né O que vocês viveram Era o mesmo impacto E os fãs também tratavam dessa forma, né Vocês, né Era difícil desvincular a imagem, né Era difícil Sim Gente, vamos pra um bate-bola rapidinho agora? Vamos Vamos pra esse bate-bola Deixa eu só achar a ficha do bate-bola aqui Nossa, com a Nicole Bosa Ela ficou a noite inteira conversando Com a gente foi só uma hora Ela já quer encerrar Tem que estar suando aí com essa blusa O que? O sovaco fica aberto Não, porque fica aberto Olha que chique Ai, muito prático Você sabe que você tá muito a Mônica, né Você sabe que você é a Mônica da D-Studio, né O Rafa, seu pai Maurício de Souza, a Mônica Eu sou a Mônica, por quê? Porque você é corajosa, você é forte Eu sou corajosa Eu não vejo ninguém fazendo um programa de viagem como eu fiz Eu também não vejo Engraçado, né Engraçado, né Não, eu faço vlogs de viagem Vlog é uma coisa Então Que bom que você já tem esse espaço pra você Não, agora você separa três meses da sua vida Direto Pra fazer um programa de viagem Você tem que ser muito desocupado, né Tem um take no primeiro programa que você come Corta assim brusco Eu queria saber o que você achou de um prato Todo mundo tá falando isso Você bota na boca e corta Aí depois você fala Nossa, tava uma delícia Eu quero saber Mas tava uma delícia Esse corte nem mostra mais dela Ela tá em outro lugar O que aconteceu ali? Você vomitou? Não, gente Eu não vomitei Eu realmente gostei A culinária do Pará É considerada uma das melhores do Brasil Não, considerada é uma coisa Eu quero saber se você considerou Eu considerei também, sabe? Porque é tudo natural Chique Entendeu? Tipo, não é um croissant Ah, deve ter assim pra vender lá Mas não é aquela coisa toda Industrializada Industrializada Não, é tudo natural, gente Tudo da terra Não, eu passei vontade No último você comeu Bateu uns pratão Tomou cachaça Teve um episódio, inclusive Que eu Gente, eu fui comer uma coisa Que eu não quero falar Mas que eu fiquei com alergia Sabe? Me deu uma alergia a frutos do mar Porque se é do mar, é fruta Entendi Então eu comi Entendi Entendeu? E aí, tipo E mesmo assim Eu continuei gravando Ah, profissional E por que você não subiu lá Com o tiozinho no coqueiro? Eu tentei Você tem? Eu tentei Não moveu um centímetro A gente sabe que você vai ter uma canção, né Que você vai cantar ainda Vai ser em qual episódio? No próximo, Boto, né? É o próximo? Ah, é, mas o povo já sabe já Ah, já sabe É o próximo episódio já É o Boto Certo Tá bom É realmente encantador É Nossa, você tá afinado Vamos lá, Guilherme Nossa Aonde? Pra aprimorar Tá Enfim, vamos pro nosso bate-bola rapidinho, gente Vamos lá Vamos lá Um sonho Um sonho Não precisar mais de marca pra fazer coisa das… Ter dinheiro pra fazer coisa das blogueiras todo ano É Uma cor Verde Rosa Uma blogueira sem graça Blogueirinha Uma maravilhosa Blogueirinha O nome da melhor amiga de vocês na internet Lorelay Fox Ah, Lorelay Porra É porque ela que tá indo corrida com a gente, que topa fazer tudo Ah, então tem que trabalhar pra vocês pra ser melhor amiga Não, é frequentar a nossa cara Responde Não me chama só quando eu pergunto algum favor Né? Só pra pedir indicações É, então Não trata vocês só como secretária Exato Uma novela O clone Também tem suas regras Uma treta A da Virginia A da Filó Gretchen ou Pepita Gretchen Gretchen Pela amizade que temos já há tempos Um meme Gretchen Gretchen Diva Depressão por Diva Depressão Goste ou não, estamos aqui Por isso é que é ridículo, gente Eu não sei o que é mais ridículo Você perguntando e respondendo Uma jurada do Correta das Blogueiras 5 Lorelay e Nathalie Uma outra Ainda não começamos os convites Uma jurada que saiu E que vocês gostariam muito que voltasse A Karen, ela vai voltar em um episódio especial Então gostaria que ela voltasse Você, Xana, com certeza Uma outra Você Você, Xana Gostaríamos Outra Sim, galera Gente, é isso Ai, amei Que bom, que acabou Que bom Antes de terminar Vamos falar um pouquinho Do programa novo de vocês Aqui na Dia TV Vamos, vamos Tá só pra finalizar aqui o programa Ó, a nossa live A gente vai ter um programa ao vivo Toda quinta-feira Estreia dia 1º de junho Na primeira quinta-feira de junho Dia 1º Vai se chamar Diva Depressão ao vivo E a gente vai fazer um sistema A gente vai estar num escritório Que é como se fosse nosso ambiente de trabalho E a gente vai atender o saque da Diva A gente vai atender a amiga Deixar de Ser Trouxa A gente vai fazer gameplay Vai ser todo dia? Não, é toda quinta Ah, tá Toda quinta E aí já é demais também É muita coisa, né E aí a gente vai atender telefone O pessoal vai poder mandar mensagem, áudio Então vai como se fosse um escritório E a gente vai fazer o que as pessoas fazem no escritório Enrolar, trabalhar É tipo o saque BBB? Não É que o nosso veio primeiro, tá, né O saque BBB O saque da Diva existe há anos Tá Então o programa vai ser saque da Diva? Não, vai chamar Diva Depressão ao vivo Porque não vai ser só o saque Vai ter outras coisas Receber convidados Mas... Você sabe que você tá devendo uma pra gente A gente veio aqui Aqui na DiaTV é assim E o Rafa vai te obrigar E o Rafa vai te obrigar, né Você sabe Na DiaTV é assim Você vai em onde? Você fica devendo Você vai em qual? Lule Live É um empurrando pro outro, né Tô devendo pra ela Ela foi no meu É Entendi Mas é isso Vai chamar Diva Depressão ao vivo E a gente vai ficar um tempo ao vivo ali Causando, interagindo com as pessoas Se você quiser reclamar de algum programa Reclamar do seu programa Reclamar do nosso E a gente quer, inclusive, receber mensagens de reclamação dos apresentadores da casa Que isso, gente Então você pode mandar um áudio Vai, ele já Ele amou Essa parte foi a que ele mais amou Você pode mandar um áudio reclamando pra gente A gente vai botar no ar Vou mandar mensagem pra vocês Porque eu não quero que fique falando do meu programa não, tá? Ah, é? Eu, hein? Então é isso, gente Ai, amiga Muito obrigada Gostaram de ter vindo Amei Achei soft Achei soft Foi clean Achei que você ia pegar mais pesado Você tá numa era mais clean agora, né? Gente, eu amadureci muito Você tá numa era clean agora, né? Eu amadureci muito Eu super topo o bafo a bafo com ressalvas Tem que ficar no meio da foto, né? Ela já ficava no meio da foto? É a única mulher, né, gente? Tem que ficar meio da foto Tem que dar um peio no contraponto ali, né? Será que a gente agora coloca até a Lorelay ali, assim, no cantinho? Eu acho que a Lorelay, a correspondente Fox Pode trazer a informação da internet pra gente Porque a gente tá super conectado com a internet, né? A gente precisa de um fofoqueiro fixo, né? Da outra vez foi a Rainha Matos Talvez pensar em outros nomes Ah, agora tem bastante nome, né? Mas tem a Rainha de Fofoca agora Sim, sim Então tá bom, gente É isso, muito obrigada por vocês terem vindo Obrigado, amiga Muito sucesso Gente, acabando aqui Fica disponível no meu canal Tá live, fica disponível pra vocês verem E a gente se vê semana que vem, gente Com mais um artista Aqui no De Frente com Blogueirinha Um beijo pra vocês Tchau, até... Não, sexta-feira que vem Tem também, só tem no Brasil Às 19h, gente Beijo, tchau, tchau Lá tem ela A Blogueirinha, a Blogueira Choraína Ela